Caraca, cê tá brava, vem lançar comigo! Bora, bora! Moze é pra frente, pra frente, ombrinho, cabeça vira e bora Toma, toma! Oi, toma, toma! Moze é pra frente, pra frente, ombrinho, cabeça vira e bora Toma, toma! Um, dois, três, pula! Vem me toma, toma! Vai me toma, toma! Pega! Pega! Vem, vem! Pega! Vem, vem! Campo Belo Digo logo a chama aqui no... Andou na prancha Cuidado, tubarão vai te pegar Tubarão, te amo, Falcão, te amo, Erika Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Raspa! Tchuladinho, 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 Girou! Lá, 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 aí, lá Puta, eu sustento Dentro da evoque, patro Tocando Scobaria as beats jogando na cara Na mirada o flash da fama, nós meto e marcha Se faz nós se tromba, nas melhores evoadas E tu faz stories postando minha glocada Você se faz de santa, mas eu sei que você é safara Só se faz de santa, mas eu sei